Distribuidora Suíça, iMusician, mas não se preocupe, ela já tá aí com o site em português. O que será que tem de bom nessa distribuidora? Será que vale a pena? Será que ela é gratuita? Será que não? Será que tem planos pelo menos acessíveis pra você, música independente? Então, ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Salve galera, aqui é Nando Ramos pra mais um vídeo pra vocês, vocês adoram esse assunto, né, distribuidora digital. E a cada dia a gente descobre uma nova, né, às vezes a distribuidora já tem alguns anos de estrada, mas a gente tá descobrindo ainda aqui no mercado brasileiro, né. Eu sempre falo, né gente, esse mundo de lançamento digital, lançamento, distribuição de música digital é super novo. É muito novo, é muito recente, a gente ainda tá aprendendo, né, a fazer, a trabalhar com esse novo meio de distribuição musical. Então, sem muitas delongas, vamos dar uma olhadinha então no site da iMusician e ver os prós e contras dessa distribuidora. Vamos lá! Salve galera, então estou aqui no site da iMusician. Mais uma vez, não sei se é assim que se pronuncia. Essa distribuidora aqui tem origem suíça, tá, origem suíça. Mas ela tem um site aqui, que eu vou deixar aqui na descrição, né, pra você acessar, que tem o barra PT, ou seja, já tá traduzido para português, tá. Então, já fizeram a tradução que fica melhor, né, porque não é uma tradução já gerada automaticamente aqui pelo Chrome. Então, gente, vamos direto ao assunto, né, essa distribuidora, ela me lembrou, assim, a mesma vibe, né, a mesma linha de pensamento da CD Baby. Eles acreditam muito na seguinte filosofia, pagou uma vez e a gente cuida do seu catálogo, né. Então, por isso que eu achei muito parecido com a CD Baby, tá. Na verdade, pessoal, eu vou começar já a mostrar aqui pra vocês os preços, porque eles fizeram muitas opções, tem muitas opções de lançamento. Então, assim, pra você ter uma ideia, você pode lançar a partir de R$8, tá. O que que inclui? Comissão de 30%, ou seja, você ganhou R$100 com a sua música, então você vai ficar só com R$70, tá. A distribuidora que vai ficar com 30%. Só que esse lançamento de R$8 aqui, tá, ele é pago somente uma vez. E aí, gente, é somente para uma loja. Uma loja. É. Você pode escolher, por exemplo, Spotify. Só quero lançar no Spotify. Então, R$8, comissão de 30% e lança lá no Spotify. E aí, né, gente, single até três faixas é R$8. Mas se você lançar um EP de quatro a seis faixas, é R$18. Se você quiser lançar um álbum, né, a partir de sete faixas ou mais, R$38. Ok? É isso. E a entrega, pessoal, eu achei bem legal, tá, porque a entrega padrão deles é de duas semanas. Então, tem distribuidora prometendo isso, né, cada vez mais. Ó, ao invés de quatro semanas, nossa entrega é duas semanas. Como eu mostrei naquele vídeo da Amuse. Amuse. Ela também promete lá no pago lançar em até 14 dias, né, que vai dar a mesma coisa que duas semanas, tá. Sem valor mínimo para pagamento, você pode sacar o valor que preferir. Isso é um diferencial também, tá, galera. Um diferencial, porque praticamente todas as distribuidoras que eu conheço, você tem que agregar lá 10 dólares primeiro para depois, né. É você poder receber. ISRC e código de barras, incluso em todos os lançamentos, tá. O código de barras é uma vantagem, né, eles te darem, porque algumas distribuidoras você tem que pagar a parte, tá. E o ISRC, se você me acompanha aqui, já no canal há algum tempo, você sabe que não é bacana você pegar o ISRC da distribuidora, né. Você mesmo deve gerar, ok. Como que eu gero, Nando? Como é que eu gero? Isso aí tá muito complicado, tem muitas coisas aí que eu não tô entendendo. Cara, se você não tá entendendo, você vai em nandoramos.com.br barra cursos. Lá você vai encontrar o Minha Música no Stream. O Minha Música no Stream é o passo a passo para você lançar sua música nas plataformas digitais. O passo a passo. Primeiro você faz isso, depois isso, depois aquilo. É um conteúdo totalmente organizado, tá, galera. Se você quer investir na sua música, no seu talento, quer fazer a coisa certa, acessa nandoramos.com.br barra cursos. Clica lá no curso Minha Música no Streaming. Se informa do que que se trata. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí vai ser um prazer ter você na nossa turma, no nosso curso, ok. Vamos seguindo. É, suporte por e-mail, tá, então, até aqui, pessoal, tudo que eu falei aqui, ó, vale para todos os planos, tá, eu já vou chegar lá. É, suporte por telefone, não tem, tá. Isso aqui só no plano mais caro deles aqui. É, o YouTube Content ID. De, muito interessante, a partir de 80 centavos, tá, então, o que que quer dizer isso? Na verdade, galera, aqui, o que dá para entender sobre o YouTube Content ID, é que você, a partir de 80 centavos, tá, aqui já está em reais, né, você pode escolher a faixa que você quer, tá. Inclusive, tem esse texto lá no FAQ da iMusician, né, que você pode escolher quais as faixas que você gostaria de gerar Content ID, ok. Se você não sabe o que que é Content ID, eu vou deixar aqui um card para você assistir um vídeo que eu fiz sobre o Content ID, ok. Registro de selos premium, use o nome de seu próprio selo. Ah, isso aqui também, o pessoal gringo lá, tem sempre essa opção aqui, né, na Amuse também, né, que é só no plano pago você pode colocar o nome da sua gravadora, do seu selo lá, né. Entrega padrão de duas semanas, se você quiser lançar em uma semana, você paga mais dezoito reais, tá, se você está com pressa. E entrega prioritária com mais pressa ainda, setenta e oito reais, uuuh, tá. E aqui tem os upgrades também, se você quiser fazer serviços de marketing para eles promoverem a sua música, cento e quarenta e oito reais, tá. Então, são muitos planos, adições, né, e tal. Nós temos também um plano chamado regular, a partir de dezoito reais, você manda para mais de duzentas lojas, né, ou plataformas ou aplicativos. Daí já entra Spotify, iTunes, YouTube, Amazon Music, Deezer e etc. Eles ficam com apenas quinze por cento de comissão da sua música, né. Aqui em oito reais ele ficava com trinta, né. Isso aqui dá direito a você lançar um single, mas se você quiser lançar um EP, aí é trinta e oito. Se você quiser lançar um álbum, é cinquenta e oito, tá. Então, essas são as diferenças. Não tem suporte por telefone. O YouTube também começa a ser pago a partir de oitenta centavos. Registro de selos, você tem que adicionar trinta e oito reais, como na conta anterior. Entrega padrão de duas semanas. Estou achando bem rápida essa entrega, hein. Entrega express. Dezoito, prioritária setenta e oito. Aqui é normal, como no outro plano, né. E aí, pessoal, tem o plano Rockstar. A partir de setenta e oito reais, é pago uma vez só, não é mensalidade, não é anualidade, tá. Você tem, então, zero de comissão. Então, você paga os setenta e oito reais pra lançar um single, mas você fica com cem por cento dos royalties. Essa é a principal diferença, tá. Se você quer lançar um EP, aí ao invés de setenta e oito é cento e dezoito. Um álbum é cento e setenta. Aqui são os mesmos recursos, os mesmos recursos, só que o YouTube já está incluso. O registro de selo também já está incluso. Então, você pode colocar lá o nome da sua gravadora, do seu selo. A entrega express de uma semana já está incluso nesse pacote aqui de setenta e oito reais. Então, esses são os diferenciais. Agora, existe um plano aí. Eu falei aqui no vídeo, no início, que não tinha esse negócio de mensalidade. Mas tem, tá, tem. Tem um plano Pro Unlimited, tá, ilimitado, que você paga quinhentos e oitenta reais ao ano. Então, todo ano você paga esse preço aqui. O que que tem incluso nesse pacotão? Aqui dá uma dica, né. Ideal para artistas e selos com alto volume de lançamentos. Então, por exemplo, você tem um selo, você quer lançar vários artistas. Você tem um planejamento de dois mil e vinte e um lançar singles todos os meses, ou de dois em dois meses. Você vai lançar muita coisa esse ano. Aí, esse aqui seria o pacote ideal, né. Entre aspas. Então, não tem comissão. Você fica com cem por cento dos royalties. Você não paga nada. Então, você pode lançar quantas músicas você quiser, quantos álbuns você quiser durante um ano, né, gente. Entrega padrão. Na verdade, aqui tá incluso aquelas entregas express, né. A entrega prioritária, se você quiser, são só dezoito reais. E o resto tá tudo incluso. Inclusive, um pacote aqui de promoção de música. Então, isso aqui também está incluso. Ok? Então, é o pacote mais caro de todos, né. É o plano mais caro de todos. E aí, tem os pacotes. Sua agenda é muito apertada? Não se preocupe. Suba de nível e tenha acesso às opções de distribuição rápida. Expressa uma semana ou prioritária, 48 horas úteis. Tá? Então, se você ficou antes com dúvida, o que é uma entrega prioritária? São 48 horas úteis. Caramba! Então, tem aqui uns pacotinhos, né. Por exemplo, assim, ó. Publique sua música nas plataformas no prazo de cinco dias úteis. Tá? Custa dezoito reais. Ok? Inclui dez ferramentas promocionais. Então, aqui, eles fizeram uns pacotinhos de distribuição, né. Se te interessar, você manda ver aqui. Né. Então, aqui tem, por exemplo, entrega prioritária. Publique sua música nas plataformas entre dois a quatro dias. Setenta e oito reais e dezoito reais. E dezoito reais pro Unlimited. Tá? Então, tem alguns pacotinhos aqui. Inclusive, tem outras opções aqui, como fábrica de EP, Spotify especial. Tá? Então, tem muita coisa aqui. Você pode se inscrever gratuitamente, mas como vocês perceberam aí, não tem um lançamento gratuito aqui dentro da iMusicen. Ou a iMusicen, né. Assim como a CD Baby, galera, dentro aqui da iMusicen também, eles oferecem recursos de masterização. Então, você já gravou sua música, já mixou, mas ainda não masterizou. Tem alguns pacotes aqui. Então, dependendo do pacote que você contratou, sai quarenta e quatro reais por faixa. Se você faz parte daquele pacotão mais caro, né, o Unlimited, você paga vinte e sete reais por faixa. São recursos que a distribuidora está agregando pra você. Beleza? E se esse vídeo te ajudou, já deixa o teu like aqui. Isso me ajuda demais. Mas coloca aqui embaixo, nos comentários, o que você achou dessa distribuidora digital aí. Quais são os pontos que você mais achou interessante? O que você não gostou? Coloca aqui, porque eu adoro saber. Eu leio e respondo todos os comentários aí na medida do possível, ok, galera? Se você não é inscrito ainda, cara, já se inscreve aqui. Você sabia que mais de noventa por cento da galera que vem aqui e assiste o canal não é inscrito. Pois é, talvez seja o seu caso, né. Então, a gente resolve com um clique só, olha aqui, ó. Aqui embaixo onde tá escrito inscreva-se em vermelho. Você clica ali, se inscreve e ativa as notificações. Assim você fica por dentro sempre de um novo vídeo que eu lançar aqui no canal. Já tem muita informação aqui, tá, galera? E muito mais vídeos virão no futuro, ok? A gente tá aqui toda semana publicando conteúdo novo. Inclusive, eu vou deixar agora aqui, pessoal, aqui, ó, no final, já um vídeo pra você continuar fazendo Nandoflix. É, rapaz, é isso aí. Galera, valeu demais aqui por ter ficado até o final do vídeo. E a gente volta na semana que vem. Tchau.